Estamos de volta galera com mais um vídeo para vocês dessa vez a gente está trazendo esse volvo edit aqui muito show de bola beleza vamos configurar ele daqui a pouco para vocês darem uma olhada e também a gente vai estar trazendo no mesmo vídeo essa granel aqui ó o granel reboque próprio tá foi liberado aí pelo marcos culto da terra e guapo beleza galera é um uma granel aí que ele liberou lá no nos grupos né passou e liberou gratuitamente para a gente está curtindo agradecer ele liberou top demais o mod daqui a pouco a gente vai mostrar aqui pra vocês vamos lá mostrar o volvo primeiro tranquilo lembrando que todos os créditos vão estar na descrição do vídeo aí tranquilo mostrar aqui primeiro caminhão vamos ali na concessionária da volvo vamos pegar aqui já é esse primeirão aqui mesmo cabine é essa aqui tá lembrando aí que o mod é da encomenda dois irmãos beleza liberou aí para galera então chassi vamos ver é o segundo aqui o 6x2 né motores colocar o primeiro aqui que já tá com a logo deles ali interiores olha top eu já tenho interior aí editado aqui é o volante da lote camona ao som velho que top em show de bola deixar o interior aí cor vamos colocar sei lá vermelho vermelho vermelhão rosinha a excelência cara um poder vermelho velho vermelho aqui e boa acessórios tem um bigodinho né para choque ali ó colocar o primeiro né clima pintável e clima preto vamos deixar o pintável vamos tirar fora e sim para sol ali defletor tem o alto tem o baixo vamos colocar o alto o top retrovisor o retrovisor de acho que tem que colocar a porta primeiro nessa orelha aberto fechado ali alto e top cara para tirar as fotos em o agrupamento ali ó charada o 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 Da hora, velho Muito show isso aqui, hein Da hora pra tirar umas fotinhas, hein Muito top isso aqui, velho Muito cabuloso, gostei Os caras tão, cada dia, tão Inventando mod, hein Tá ficando legal Aqui é os escapes Vamos deixar essa ponteira dupla aqui Tanque Tanque redondo, tanque quadrado Deixar o quadradão ali, pra ficar top Paralama A Paralama B Deixar o A Tá top ver, hein Curitiba eu vou vir, hein O que mais tem aqui Porta, ali a porta também Tem mais alguma coisa aqui, né Porque aí dá pra galera entender certinho Vamos pôr a rodinha Cadê as rodinhas Do Solt Gamer Que liberou aí essa semana V2 Cadê Opa, passo rápido demais Aqui, ó Vamos lançar uma Alcoa Aqui são as raiadas Original Fosca, ah, vou pôr essa aqui, velho Top Pneu, vamos colocar um pretinho, né, velho Ficou show Aqui eu vou só trocar o pneu, velho Porque ele já tá de bobs Com o Michelin pretinho ali Top, hein Ficou show Aí galera, ó Volvinho já tá configurado aí, ó Muito top, hein Show, show, show Então, beleza Vamos confirmar aqui a compra do caminhão Vamos vender o EDC E agora a gente tá de FH, hein FH 540 Agora vamos De encontro a granel A granelera Lembrando aí que todos esses reboques aqui, galera Já estão aí no canal, tá Só vocês pesquisarem Já gravei com tudo Beleza Esse aqui é do LS, LS Tá, todos aí, ó Todos os tops A caçamba do O Frank gravou Tá aqui também, liberou Então, essa granelzinha aqui, ó É a que o Marcos Couto liberou Vamos configurar ela aqui Tá top também, galera Aí, ó Tem alguma mudança Não Chassi já é aquele ali mesmo Cores É o padrãozinho mesmo, né Não muda a cor Vamos colocar ela Deixar ela dessa forma aqui Vamos colocar as rodas da Dayton Vamos nas rodas que o Souto liberou Vamos colocar aqui, ó É, Alcoa Pneus Vamos por este aqui A gente vem aqui Vamos tirar o cubo Vamos colocar aqui Auxiliar padrão ali As porcas também A gente tira Sem capa lá, ó Couto top, hein Couto top Não, mano Pneu, vamos colocar o pneu Padrão, não Cadê? Dreadstone, dreadstone Vou colocar isso aqui Vai dar full, galera Vamos mudar ali Original, original, original Cadê? Aqui Pneu, vamos pôr É muito pneu, velho Tá louco Ficou diferente lá, hein Tem o pneu pretinho Vamos pôr o pretinho Que aí fica igual Aí Vou tirar aqui esse cubo Colocar o auxiliar aqui Sem capa Aí, ó Top Vamos lá de novo Vamos procurar a rodinha Fosca Pretinho Arrancar o cubo Colocar o auxiliar padrão Tirar as porcas Tá aí Lembrando, galera Eita Esqueci da Esqueci de pôr a porca aqui, né Não tirei, mas Tem que pôr a outra ali, né Não 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 é essa Essa aqui Olha lá, ó Ficou top, hein Então, galera Lembrando que O reboque Quando você fazer o download dele Vai ter algumas informações Tanto no Leia-me Que ele colocou dentro Lá do arquivo E tem também Algumas informações No sobre Tá Dá uma lida lá Aqui também Tem um lameiro O lameiro Vocês já viram ali De quem que é, né É melhor já ir Se acostumando Então, não precisa nem De falar de quem que é, né Vamos colocar aqui, ó Aí o conjuntão Ficou show Ficou chave, hein, mano Ficou muito top Vamos ver lá dentro do jogo Como é que vai ficar, hein Confirmar a compra aqui Do mod Comprar Vamos mandar ela aqui Pra Frankfurt Eu tô no mapa original Agora, tá, galera Ok Ok A gente já vem aqui Já seleciona ela ali No Gerenciador de reboque Se bem que eu acho que já tá Ela, não Procura ela aqui Ela vai ser Ela aqui, ó Essa aqui Já coloca aqui pra usar Ok aqui Eu vou deixar na descrição aí O que foi adicionado na Na Granel Vou dar uma dica pra vocês Quando vocês estiverem na empresa É, for trocar de reboque E Não quiser ir até na garagem Vocês dão uma câmera zero Aí dá um F9 E boa Aí, ó Deixa eu dar um G-7 Underline time Passar o tempo Pra tirar a neblina E aí, ó Tá show, hein Top Foguinha acendendo Na letra O Olha lá, ó Olha o lamirão Melhor Já isso Acostumado, hein Mano É, ó Vamos dar um Liga no volvinho Aqui pra nós Vê de colar Tá muito top Galera O conjunto, hein Ficou show Ficou show Tô vendo No interior aí, ó Tá top Show de bola, hein Volante Combinou mil graus Top demais Ah, vou passar Vou passar aqui, migão Fica multar aí Pra multar, filho Tô passando Vamos entrar aqui Na ITCC Vamos ver se tem Carga pra nós Vamos ver Vamos ver Vamos ver De colec nessa empresa Então a gente Então a gente Então a gente Então a gente tá aí Então a gente tá aí Com o nosso reboque próprio Lembrando que esse reboque Já vem umas cargas Tá, galera Então tem de madeira Aqui, ó Madeira Porcelanato Tábuas Cerâmica Porcelanato Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que é isso? Olha aí, ó Carga carregada, hein Tá top demais, galera Então é isso aí, ó Mod liberado aí, free, Volvo E a granelzinha aí, tudo na descrição da live, do vídeo, melhor dizendo Todos com seus devidos créditos Espero que vocês tenham curtido aí A gente tá aí apresentando mais um mod Volvo aí editado aí também BR E a granel aí liberada lá pelo Marcos Couto da TR Guapo Beleza, galera? Então é isso aí, Rise Gamer, valeu Fui! E aí 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 E aí